Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores em Inglês! Hoje nós vamos ver como identificar as perguntas em inglês, como elas são formadas. Let's get started! Em inglês, você quase sempre precisa de um verbo auxiliar e um sujeito para formar uma pergunta. Por exemplo, did you eat the cookie? As exceções são os verbos to be e to have. Perceba que a combinação did eat é diferente do passado simples ate. Os outros verbos auxiliares também podem ser usados. Will you eat my cookie? Or do you eat cookies? Cada verbo auxiliar indica um tempo verbal diferente. Em quase todas as perguntas, o sujeito segue o verbo auxiliar. Veja esse exemplo. Você encontrou uma carteira no chão? You found a wallet on the ground. É uma afirmativa. Você encontrou uma carteira no chão? Did you find a wallet on the ground? É a interrogativa. And that's it for today! No próximo vídeo, nós vamos praticar com alguns exemplos. Não perca! Thank you very much for watching. Agora faça uma frase aqui embaixo nos comentários para começar a praticar a formação de perguntas em inglês. E melhore o seu inglês. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor do Seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Nós transmitimos vídeos, aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e sábados. Siga o Melhor do Seu Inglês também no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu programa, no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, professora Erika, ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class! E aí E aí